Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agroemfoco com Bené Romano. Olá amigos do Agroemfoco. Um assunto que tem gerado muita discussão na imprensa internacional e já comentamos aqui no Agroemfoco, são as manifestações dos produtores holandeses contra algumas medidas do governo na área ambiental. O Ministério da Natureza e Nitrogênio pretende reduzir em 12% a poluição baseada nos dejetos de estergos animais até 2030 e simplesmente está forçando o setor agrícola a diminuir suas atividades. A população da Holanda é menor que de Minas Gerais, cerca de 18 milhões de habitantes, mas tem um setor agrícola bastante forte, sendo o maior exportador mundial de batatas e cebolas e o segundo maior exportador mundial de legumes. De acordo com a agência de notícias alemã Deutsche Welle, a Holanda tem quase 55 mil empreendimentos rurais, com 4 milhões de cabeças de gado, 12 milhões de suínos e 100 milhões de aves. E qual o impacto dessa medida radical do governo holandês? Além da questão social provocada pelo desemprego, haverá uma queda significativa na produção de alimentos, carne, leite, o que certamente aumentará o preço para os consumidores da Holanda e países vizinhos. Uma medida tão radical como essa fica mais inadequada ainda quando justamente nesse momento a Organização das Nações Unidas declara que há 350 milhões de pessoas em todo o mundo passando por extrema necessidade de comida. Por mais triste e preocupante que seja, vermos fatos como esse acontecendo lá do outro lado do mundo, não deixa de ser mais uma oportunidade para o Brasil se considerar ainda mais como uma potência agroalimentar do planeta. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos. Oferecimento Porteira Rural Agora em novo endereço, na Avenida Marabá 1100, logo após a antiga UPA. Um ambiente maior, mais confortável, estacionamento amplo, com atendimento e a variedade de produtos que você já encontrava. Siga nosso Instagram, arroba Porteira Rural, para conferir as promoções, descontos e novidades do mundo agropecuário. Porteira Rural Qualidade, confiança e bom atendimento você encontra aqui. Tchau